Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como deixar uma conta do TikTok privada. É muito fácil fazer isso. Aqui no TikTok você vem em perfil. Aqui em perfil você vai no canto superior direito, onde tem aqueles três tracinhos ali em cima. Clica neles. E aqui você vai clicar em configurações e privacidade. Clica aqui. Aqui você vai clicar em privacidade. E aqui, conta privada. Na conta privada, apenas usuários aprovados podem seguir você e assistir a seus vídeos. Seus seguidores não serão afetados. Você clica aqui do lado direito e pronto. Agora a sua conta do TikTok é privada, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.